Fala pessoal, tudo bem? Que tal um aulão de revisão final de raciocínio lógico-matemático para o concurso do MPR de Janeiro? Se você tem dificuldades com matemática e com raciocínio lógico e está estudando para o MPR de Janeiro, assista esse vídeo. Primeiramente, uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira. Através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Simbora, vamos lá. Revisão final de raciocínio lógico-matemático para o MPR de Janeiro. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não vez de inimigo agita aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa revisão, baixe o material da aula, está aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que entrarmos aqui com alguma publicação, vai chegar o vídeo para você. Show de bola? E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova real de que o método MPP transforma sonhos em realidade. Olha o depoimento aí da Flávia. Não sei como agradecer a vocês. Fiz a prova do MP São Paulo no domingo. E de 15 acertei 11. Para mim, isso é uma grande vitória, pois nunca acertei mais de 5. E sempre tive muita dificuldade com matemática. Com certeza, ela acertava essas 5 aí ainda no chute, né? Mas, depois do contato com o método, olha aí o que aconteceu na vida dela. Mas, simbora. Vamos dar continuidade ao depoimento, que é muito bacana. E vendo os vídeos no YouTube, consegui essa grande vitória. Agradeço de todo o meu coração por vocês serem tão abençoados e nos proporcionar um ensino de qualidade. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada, Flávia Stender do Santos Ferreira. Flávia, muito obrigado a você. E esse é o nosso pensamento, pessoal. ajudarmos aqui a maior quantidade de pessoas possíveis. Do Rio, né? Nós somos do Rio de Janeiro. Mas o legal, esse é o poder da internet, né? O legal é que nós estamos indo além. É São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Cara, é todo o Brasil. Então, esse carinho realmente não tem preço. Se você que está estudando aí para o MPRI, no final tem uma surpresa, tem uma luz no fim do túnel. Criamos um curso de exercícios, o nosso SEX, é um curso de revisão, né? Que está à venda lá no nosso site. A galera está comprando, né? Estamos tendo aí um retorno bem bacana. E é um curso que a gente fez, né? Um curso cirúrgico. Por quê? Pegamos, né? Um pouquinho de cada assunto, né? Esse curso está com 65 questões, se eu não me engano. Mas está tudo lá no link de venda, que está aqui na descrição do vídeo, tá? Já está à venda esse curso de revisão. Então, você que está aí desesperado, tem mais uma oportunidade. Porque dentro das questões ali, está separado por assunto. Tem questões de porcentagem, questões de probabilidade, questões de todo o assunto do edital. Pegamos, como eu falei, um pouquinho de cada coisa. Mas no final desse aulão, a gente troca uma ideia. Legal? Beleza? Então, pessoal, agora de verdade, caneta e papel na mão. E vamos dar início à nossa aula. Mas antes, está aqui as nossas redes sociais, né? Troca o like e siga de volta. Vá lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal, sem mais, 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 está aí a nossa primeira questão. Vou ficar aqui no cantinho, quietinho, sem atrapalhar o coleguinha do lado. E no final da leitura aí da questão, eu meto o pé para a gente ter espaço para a resolução. Legal? Porque às vezes eu fico aqui, eu esqueço. Aí começo a resolver a questão, aí o aluno não enxerga. Então, no final, eu vou ler a questão bonitinha. No final, eu saio fora. Beleza? Vamos lá, pessoal. Está aí a primeira questão. Um assunto certeiro na sua prova é porcentagem. Então, vamos lá. 55% das pessoas que estavam em uma sala saíram. Das pessoas que restaram, IPC, importante pra caramba. Quatro nomos começaram a dançar. Havia, então, 20 pessoas na sala que não estavam dançando. Pega a visão. Assinada é a opção que indica o número de pessoas que saíram da sala. Vamos lá, pessoal. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar. E vamos lá. Vamos entender a questão. Primeira coisa que o aluno tem que entender aí é a questão da porcentagem. Tá? Você já vai entender o que eu estou falando. Olha aqui. Ele fala na questão que 55% das pessoas saíram da sala. Então, pergunto aos senhores. Já começamos aqui a quebrar a questão. Quantas pessoas restaram na sala percentualmente falando? Pô, Marcão, o total é 100%. Então, restou na sala 100 menos 55, que vai dar quanto? 45. Então, restaram na sala 45% das pessoas. Lindo demais. Agora, vamos lá. Seguindo com a questão. Das pessoas que restaram, Das pessoas que restaram, Quatro nonos dançam. Então, pessoal, vamos lá. Dançam. Quantas pessoas começaram a dançar? Ele está falando aí na questão. Quatro nonos. Bom, se quatro nonos dançam, Qual é a fração que representa O complementar? Em outras palavras, As pessoas que não dançam. Então, pensa comigo. Vou voltar aqui para o cantinho da maldade. Para a gente trocar uma ideia. Beleza? Então, pensa comigo. Quatro nonos dançam. Começaram a dançar. Então, qual é a fração que representa as pessoas que não dançam? Cinco nonos. É o complementar. Ah, Marcão, eu não tenho essa visãozinha Thundercat rule. Quer saber o que falta? Quer saber o complementar? É só você pegar o de baixo e diminuir o de cima. Então, nove menos quatro. Vai dar quanto? Cinco. Então, cinco nonos não dançam. Legal? Se quatro nonos começaram a dançar, Qual é a fração que representa as pessoas que não dançam? Cinco nonos. Só que isso tem que ser igual a quanto, Marcão? A vinte. Aí, pessoal, acabou o probleminha. Repete aí na sua casa. Apareceu igual, encontra o total. Esse é o método do MPP, é o que vai te aprovar. Se na prova você não tiver técnicas de resolução Para você ganhar tempo, Você vai ser mais um na fila do pão. Você não vai passar na prova. Então, pega esse macete. Pega essa dica. Repete aí na sua casa. Coloca aí no bate-papo. Apareceu igual, encontra o total. Não troque ideia com a questão. Não fica de quiri-quiri corococó. Legal? Então, apareceu igual, encontra o total. Então, pessoal, aplicando esse macete, Eu vou encontrar o total. Mas, cuidado, nós vamos encontrar o total Das pessoas que restaram na festa. Beleza? A gente vai encontrar o total das pessoas que restaram na festa. Show? E como a gente encontra esse total, Marcão? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. O de cima é sempre o numerador. Legal? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. A luz chegou, pessoal. Esse é o método MPP. Vamos lá. 20, ó, você faz de cabeça, ó. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. O resultado multiplica pelo de baixo. Então, 4 vezes 9 vai dar quanto? 36. Aí, se você olhar aqui na resposta, tem o 36. 36, ó, o aluno emocionado, ele acaba marcando ali a letra D de dado. Só que não é essa a pergunta. 36 é o número de pessoas que restaram na festa. Em outras palavras, 36 equivale a 45%. Só que ele está perguntando na questão as pessoas que saíram. As pessoas que saíram correspondem a 55%. Então, eu vou montar aqui a minha regrinha de 3, ó. 36 está para 45, assim como o X está para quanto? Para 55. Montamos aqui a minha regrinha de 3. Regrinha de 3 com porcentagem eu cruzo. Não troco ideia. Então, vai ficar ali 45X é igual a 36 vezes 55. Está multiplicando? Vai passar para o outro lado dividindo. Só que, malandramente, eu já vou abrir o 45. Quem é o 45, pessoal? 45 é 5 vezes 9. Eu não posso escrever o 45 dessa forma? Deixa eu sair daqui, ó. Já estou cortando, viu? Eu não posso escrever o 45 dessa forma? Por que eu fiz isso, pessoal? Me desculpem aí os tarados por conta. Tem que simplificar, pessoal. Não adianta. No final, você vai ter que simplificar. Então, trabalha sempre na forma fatorada. Você vai pensar sempre nessa forma. Por quem é o 12? O 12 é 3 vezes 4. Quem é o 5? É 3 vezes 5. Você tem que ter essas malandragens no final. Porque se você meter a mão para fazer a conta, você vai perder tempo e ainda tem muita chance de errar o cálculo. Então, olha só como ficou tudo lindo. Eu vou passar o facão aqui nesses caras, ó. O 36, eu mato aqui com 9. 36 por 9 vai dar 4. Olha que lindo. 55 por 5, ó. Pô, pô. Vai dar quanto? 11. 4 vezes 11 vai dar 44. Vamos lá marcar o vinho da vitória? Vamos lá. Gabarito, letra E, de eu vou passar no MP Rio. Gostaram dessa questãozinha? Fui passo a passo. Tudo lindo. E é isso aí, pessoal. Passamos agora para a próxima questão. Simbora para a nossa revisão final do MP Rio de Janeiro. Deixa eu voltar aqui para o cantinho. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um aulão para o MP Rio. Esse aulão é especial porque é um aulão de revisão. E com certeza, essas questões, os assuntos dessas questões, estarão aí na sua prova. Essa questão, pessoal, é a segunda do nosso aulão, é um probleminha de progressão geométrica. Vamos lá. Vamos quebrar mais uma. Simbora. Olha aí. Cx menos 1, x mais 1 e x mais 7, nessa ordem, são, nessa ordem, os três primeiros termos de uma PG. O quarto termo é... Aí, pessoal, o aluno tem que estar ligado. Pa, média aritmética. PG, média geométrica. Repetindo. Pa, média aritmética. PG, média geométrica. Agora, para uma linguagem nossa. Qual é a parada aí da média geométrica? Vamos lá. Pega a visão. O termo central ao quadrado é igual ao produto dos termos adjacentes. Então, pessoal, é uma propriedade. O termo central ao quadrado, isso é média geométrica. Tá? Meu Deus, média geométrica. Está me xingando, Marco. Então, numa linguagem nossa. Qual é a parada? Isso é válido para três termos consecutivos de uma PG. Ou seja, o termo central ao quadrado... Vou colocar aqui. O termo central ao quadrado é igual ao produto dos termos adjacentes. Então, esse cara aqui do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Ou seja, dos termos adjacentes que estão do seu lado. Colocando isso na prática, pessoal. Colocando no papel. Vamos lá. Vamos lá. O termo central ao quadrado, que é o x mais 1, é o cara que está no meio, é igual ao produto dos termos adjacentes. Ou seja, dos caras que estão do seu lado. Simples assim. Agora, pessoal, não tem jeito. Vou meter a mão ali. Vamos lá. Tia teteca. Como é que vai ficar o desenvolvimento daquilo ali? É o quadrado da soma, né? Olha como você vai lembrar. A sua memória... Agora, a sua memória... Ela é auditiva. O que a tia falava no colagem para a gente? O quadrado do primeiro... Olha que lindo. Fiquei até arrepiado, Marcão. O quadrado do primeiro... Mais... Olha o macetezinho. Duas vezes o primeiro pelo segundo... É o vai e volta. É isso aí. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo... Mais o quadrado do segundo. Lindão. Agora, distribói, senão tu se ferrói. Repetindo. Distribói, senão tu se ferrói. Vamos lá. Vai ficar x vezes x. Vai ficar x ao quadrado. Mais x vezes 7. Vai dar 7x. Menos 1 vezes x vai dar menos x. E menos 1 vezes 7 vai dar menos 7. Simbora. Com um probleminha. Vou ficar aqui no cantinho. Daqui a pouco eu saio. Vamos lá, pessoal. Vou passar o facão aqui no x ao quadrado. Porque quando passar para o outro lado, vai passar para o sinal negativo. Então, vai zerar. E vou continuar aqui com a continha. Aqui vai ficar 2x mais 1 é igual a 6x. Da onde veio 6? 7 menos 1. Vai dar 6x menos 7. Letra de um lado e número do outro. Então, quando eu passar o 6 para o outro lado, vai passar negativo. Então, 2 menos 6 vai dar menos 4. O mais 1, quando eu passar para o outro lado, vai ficar menos 1. Vai ficar menos 1 com menos 7. Vai dar menos 8. Multiplicando todo mundo por menos 1, vai ficar 4x igual a 8. x igual a 8, dividido por 4, x igual a 2. Opa! Achei o valor do x. Se eu achei o valor do x, eu achei tudo. A sequência é essa daqui. x menos 1, x mais 1 e x mais 7. Deixa eu sair daqui, que de repente vai cortar. Cabeça de gelo. Não pode se emocionar nesse momento. O x vale quanto? 2. Então, vamos lá. 2 menos 1 vai dar 1. Agora, é x mais 1. Então, vai ser 2 mais 1, que vai dar quanto? 3. E o último é x mais 7. Então, x mais 2. Perdão. 2 mais 7 vai dar quanto? 9. Só que isso daí é uma PG. A PG é constante. E a razão aqui, ela vale 3. Está multiplicando sempre por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Quem é o próximo cara? Ele que é o quarto. Vai ser 9 vezes 3, que vai dar 27. Olhando lá as opções, gabarito, letra A. D, aprovado no MP Rio. E aí, pessoal? Vocês estão gostando desse aulão? Está sendo produtivo? Está legal? Então, pessoal, senta o dedo no like. Deixa lá o seu gostei. Porque isso é muito importante para a gente. E no final desse vídeo, enche de comentários, né? Com sugestões dos próximos assuntos. Pô, Marcão, queria que vocês fizessem mais algumas questõezinhas de porcentagem. De análise combinatória. Pô, a prova é domingo. Tem como vocês ajudarem. Então, deixa lá o seu comentário. Porque aqui, o aluno MPP, né? Os nossos alunos, com certeza. Nós escutamos vocês, né? E no final, eu sempre falo, né? Você pediu. Nós atendemos. Vai que nós atendemos. Vai que rola aí uma outra aulinha de revisão final. Então, o seu pedido é uma ordem aqui. Então, no final do vídeo, deixe lá seus comentários. Também falando se vocês gostaram da aula. Se a aula realmente está legal. Porque, pessoal, o likezinho e os comentários vão ranqueando aí os nossos vídeos no YouTube. Beleza? Agora, pessoal, sem mais, 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 passamos para a próxima questão. Assunto certo, né? É assunto certeiro aí na sua prova. É análise combinatória. Então, vamos lá. Probleminha de análise. Simbora. Amélia, Bruno e Diego desejam sentar-se em quatro cadeiras consecutivas em uma fila do cinema. Entretanto, Carla se recusa a sentar ao lado de Amélia ou de Bruno. Nessas condições, o número de madeiras de os quatro sentarem nas quatro cadeiras é... Então, pessoal, existe uma condição no problema. Qual é a condição do probleminha? Que a Carla não pode sentar do lado da Amélia ou do lado do Bruno. Para isso acontecer, pessoal, temos aqui duas situações para isso acontecer. Ou a Carla está sentada na primeira cadeira ou a Carla está sentada na última. E sempre junta, né? Sempre do lado do Diego. Então, a disposição seria essa daqui, ó. Vamos usar a técnica da contagem, onde trabalhamos com possibilidades. Então, o primeiro caso seria a Carla. Ó, são quatro cadeiras. Vou colocar aqui. Uma, duas, três, quatro. Quatro cadeiras. Então, o primeiro caso seria a Carla na primeira. E o Diego na segunda. Então, teríamos aqui uma possibilidade para a primeira e uma possibilidade para a segunda. Porque essas cadeiras já estão ocupadas. Agora, para a terceira cadeira, poderia sentar aqui ou a Amélia ou o Bruno. Então, na terceira cadeira, poderia sentar ou a Amélia ou o Bruno. Porque ela sentando aqui, com certeza ela não estaria do lado da Carla e atenderia o que o problema está falando. Então, aqui eu teria quantas possibilidades? Duas. Consequentemente, teríamos uma possibilidade para a última. O princípio da contagem é um princípio multiplicativo. Então, vamos sempre multiplicar aqui as possibilidades. Então, no primeiro caso, teríamos aí duas situações. Legal? Agora, qual seria o segundo caso? Seria a Carla sentar na última posição. A Carla sentar na última cadeira. Então, vamos lá. Como seria o segundo caso? Aí, o aluno tem que ter essa visão. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, agora, a situação seria a seguinte. A Carla sentada na última, na quarta cadeira. E o Diego sentado na terceira. Aí, pessoal, é a mesma ideia. Para a primeira cadeira, poderia sentar a Amélia ou o Bruno. Ou seja, teríamos aqui duas possibilidades. Consequentemente, para a segunda cadeira, teríamos uma. E aqui, uma e uma. Porque já está ocupada a terceira e a quarta cadeira. Aplicando aqui o princípio da contagem, que é multiplicativo, teríamos também aqui duas possibilidades. Duas situações. Aí, pessoal, eu tenho que somar. Porque pode ser a primeira ou a segunda. Eu separei o probleminha em casos. Sempre que separarmos o problema em casos, no final, a gente tem que somar. Dois mais dois vai dar quanto, pessoal? Quatro. Olhando ali as opções, gabarito, letra B de bola. Então, pessoal, estude bastante esse assunto. O princípio da contagem, permutação e combinação. Isso vai cair na sua prova. Está legal? Esse probleminha aqui, ele foi de contagem. Legal? Então, coloque aí a análise combinatória como um dos principais assuntos e vai ser cobrado na sua prova, com certeza. Beleza? Passamos agora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Agora chegou a hora da probabilidade. Isso aí. Vamos lá. Chegou a hora da probabilidade. Simbora. Uma urna contém dez bolas numeradas de um a dez. Três dessas bolas são sorteadas aleatoriamente. A probabilidade de um produto dos três números sorteados ser ímpar é... Então, pessoal, para o produto ser ímpar, as três bolas numeradas, obrigatoriamente, tem que ser um número ímpar. Não pode ter nenhum número par. Então, a primeira bola sorteada tem que ser ímpar. A segunda bola sorteada tem que ser ímpar. E a terceira bola sorteada tem que ser ímpar. Então, está aqui as bolas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para o produto ser ímpar, a primeira bola tem que ser ímpar, a segunda bola tem que ser ímpar e a terceira bola tem que ser ímpar. Então, vamos lá. Probabilidade. Troca a palavra probabilidade por chance. Tá legal? Então, vamos lá. Serão retiradas três bolas, não é isso? Mas a gente analisa uma de cada vez. Muita calma nessa hora. Então, respira. Qual é a chance da primeira bola sorteada ser ímpar? Pô, Marcão. A chance que eu tenho de tirar uma bola ímpar está aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu tenho aqui cinco chances. Em quantas? Em dez. Aí, uma coisa que o aluno erra. Está subentendido. Se ele sorteou uma bola, quando ele voltar lá para sortear a segunda, teremos menos uma bola ímpar no sorteio. Então, agora, a chance de tirar uma bola ímpar seria quatro de nove. E a terceira ser ímpar seria três de oito. Legal? Então, nessa ideia de sorteio, quando você retira uma bola, principalmente na banquinha FGV, você tem que considerar que quando você voltar lá novamente, você terá menos uma bola. Então, no início, eu tinha cinco. Quando eu voltar lá pela segunda vez, eu não tenho mais cinco bolas ímpar. Porque eu já tirei uma. Então, agora, eu tenho o quê? Quatro. Só que quatro de quantas? De nove. Quando eu voltar lá novamente, eu já não tenho mais quatro. Porque eu já tirei também uma. Então, agora, eu tenho três em oito. Agora, é continha. Tranquilão na nave. Agora, é continha. Facão nos caras. Pou, pou. Cinco por cinco vai dar um e cinco. E dez por cinco vai dar dois. Beleza. Vou simplificar aqui o quatro com oito. Pou, pou. Pou, quatro por quatro vai dar um. Oito por quatro vai dar dois. E agora, eu vou pegar o três e vou simplificar por nove. Pou, pou. Três por três vai dar um. E nove por três vai dar três. Lindo demais. Enxugando a bagunça. Probabilidade vai ser igual a um sobre doze. Dois vezes três, seis. Seis vezes dois, doze. Gabarito. Letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, eu não acredito. Esse aulão estava maravilhoso. Que bom que vocês gostaram. Primeiramente, pessoal, gostaria de agradecer a todas as pessoas aqui, todos os alunos presentes. Muito obrigado aí por você assistir mais um aulão. E se você gostou da aula, dá o seu gostei aí. Já trocamos essa ideia. Deixa aí o seu joinha. E esse aulão, pessoal, ele é especial. Por quê? Existe uma luz no fim do turno. Você que está se preparando para o MPRJ não pode ficar de fora dessa. É uma revisão final, pessoal. Faltam poucos dias para a aula, para a aula, para a prova. E, com certeza, esse curso aqui de revisão vai fazer toda a diferença na sua preparação, pessoal. Como é que funciona esse curso de revisão, Marcão? Está separado por assunto. Separamos por assuntos e colocamos ali questões da banca FGV. Por exemplo, vai ter um bloco só com questões de porcentagem. Vai ter um bloco só com questões de probabilidade. Vai ter um bloco só com questões de análise combinatória. E assim vai. Se eu não me engano, colocamos aí um total de 65 questões, pessoal. Com certeza, você refazendo, né? Você vai tentar fazer ali, vai errar, vai olhar o vídeo. Então, você vai refazendo ali as questões. Por quê? A banca, ela segue um padrão. E ali você vai ter contato direto com a banca. Também colocamos no curso teórico lá dos alunos, né? Você que já é nosso aluno, já está lá esse curso para você gratuitamente. Então, você que é nosso aluno, você já tem acesso a esse curso. Você não precisa comprar. Está legal? Agora, a galera de fora que não tem o nosso curso, e quer uma revisão final, está aí uma grande oportunidade. Qualquer dúvida que você tenha, Marcão, estou com dúvida, quero saber. Cara, entre em contato com a gente. É muito simples. Na descrição do vídeo, colocamos as nossas redes sociais, Matemática para Passar, Facebook e Instagram. Está tudo aqui, o link está tudo aqui embaixo. E também o nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. Beleza? Temos uma central, um WhatsApp, que você pode entrar em contato com a gente. Ou, se quiser, direto no site. Também no site, temos lá uma central de atendimento. Temos um chat te esperando aí para trocar uma ideia. Então, pessoal, apareceu aí uma luz no fim do túnel. Você tem, pô, hoje, você comprou hoje o curso. Você vai ter hoje, que é quarta, quinta, sexta, sábado. Quatro dias aí para você meter bronca. Ficar ali só treinando o que você estudou. Então, está aí uma luz no fim do túnel. Uma grande oportunidade para você arrebentar no MP. Legal? Agora, vamos à nossa mensagem, pessoal. Está aí, ó. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, pessoal, é na dificuldade que a gente tem que tirar força. Estou deixando essa mensagem para você não ficar de ritmismo, não ficar de lê, 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 lá, lá, lá. Pô, estava tudo perdido. Cara, apareceu uma oportunidade. Apareceu um curso de revisão. Dá o seu melhor. O curso está mega acessível. É só você clicar aqui no link. O link do curso vai estar aqui embaixo. É só você clicar nesse link que você vai ter acesso a valores. Vai ter acesso a tudo. Eu te garanto que o valor do curso é menos, custa muito menos, que o seu celular. Que, de repente, a bolsa que você tem é um tênis de marco, uma camisa. Ou até mesmo, mensalmente falando, custa menos que uma pizza que você coma aí no final de semana. Então, pessoal, não perca essa oportunidade para mudar a história da sua vida. E se você gostou, deixa aí o seu joinha. E, cara, enche de comentários quando acabar o vídeo. Porque a sua opinião é muito importante para a gente. Somos todos MPP. Somos mais de 400 mil aqui no YouTube. A nossa meta é chegar a 1 milhão, pessoal. E, sem vocês, isso daqui não funciona. Legal? Matemática é ok, pessoal. Está aqui para passar. Valeu, pessoal. Forte abraço.